Boa noite, irmãos. Hoje, por recomendação da minha esposa, vou pregar sentado. Fazer igual faço lá, abri, sentado, os irmãos não se incomodarem. Vou parecer um pregador baixinho, se chegar alguém mais aí. Vamos abrir em Gênesis. Livro de Gênesis. Capítulo 12. Nós vamos continuar a nossa reflexão. Irmãos, está certo. Esquecimento foi meu. Pode vir, crianças. Está difícil do pastor lembrar, não é? Vamos estender as mãos e orar por essas crianças. Pai Celeste, obrigado pelos filhos que o Senhor nos dá. Obrigado por essas crianças que o Senhor nos deu. Pedimos que o Senhor as abençoe e que elas tenham um bom tempo agora de estudo, de diversão, de iluminação. Abençoe os professores que são evangelistas nesse momento. Que eles sejam usados pelo Senhor ali. E abençoe as famílias também aqui representadas. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Amém. Gênesis 12, 10. Depois nós vamos ler também Gênesis 20, um trechinho. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito, para ir ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher. Ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer, é a mulher dele, e me matarão, deixando de convido. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremodo, sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa, com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse, que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele. E acompanharam-no a ele, sua mulher e tudo o que possuía. Gênesis, capítulo 20 Partindo Abrão, dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Disse a Abrão de Sara, sua mulher, ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse, vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, pois ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia possuído, por isso disse, Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse, é minha irmã? E ela também me disse, ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Respondeu o Senhor, respondeu Deus em sonho. Pensei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não te permiti que tocasses. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti e viverás. Se, porém, não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Levantou-se Abimeleque de madrugada e chamou todos os seus servos e lhes contou todas essas coisas. E os homens ficaram muito atemorizados. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse, Que é isso que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão. O que estavas pensando para fazeres tal coisa? Respondeu Abraão. Eu dizia comigo mesmo, Certamente não há temor de Deus neste lugar e eles me matarão por causa da minha mulher. Por outro lado, ela é de fato a minha irmã, filha do meu pai e não da minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu disse a ela, Este favor me farás. Em todo lugar que entrarmos, dirás a meu respeito. Ele é meu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois e servos e servos e os deu a Abraão e lhe restituiu a Sara, sua mulher. Disse Abimeleque, A minha terra está diante de ti. Habita onde melhor te parecer. E a Sara disse, Dei mil ciclos de prata a teu irmão. Será isso compensação por tudo quando se deu contigo. E perante todos estás justificada. E orando Abraão, sarou Deus a Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas puderam ter filhos. Porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, a mulher de Abraão. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Pai Celeste, obrigado pela tua palavra. Pedimos que o Senhor nos ilumine, ó Deus, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Abraão era um homem abençoado. Ele foi abençoado por Deus, se tornou uma bênção, e a gente diz que Abraão foi um grande homem, um dos pais da fé. Mas, irmãos, no começo da história de Abraão, não é isso que a gente vê. A gente não encontra ainda esse grande homem. É o pai da fé, o herói da fé de Hebreus 11. E aqui nós temos dois trechos, entre outros, na história de Abraão, que mostram as suas verdadeiras dimensões. Abraão é grande, é importante, corajoso, justo, mas Abraão também é um pecador. E a gente descobre isso nesse trechinho. É um dos trechos que falam das provas que Abraão teria que enfrentar. Os autores que escrevem sobre espiritualidade a partir de Abraão, é muito comum nesses autores se encontrar uma lista das provas que Abraão fez. Eu vou citar uma dessas listas, uma das mais comuns. Abraão teve que deixar a terra, ele passou fome, ele sofreu a tentação da riqueza, quase perdeu a mulher duas vezes, sofreu por anos até a velhice, por ficar numa condição desonrosa para a época de não ter filhos, teve que se circuncidar, arrumou uma confusão em casa com o caso dele com Agar, depois teve que expulsar Ismael, o filho que ele teve com Agar, Deus ordenou que ele sacrificasse Isaac, ele não precisou sacrificar, a gente sabe da história, mas ele passou um aperto danado, e no fim ele perde Sara e tem que comprar um terreno para enterrar Sara, porque ele ainda não tem terra. Então essas são, é uma forma de ele estar, talvez dez provas, talvez oito, talvez doze provas que Abraão passou, mas o fato é que ele passou por muitas. E é interessante a gente estudar isso, porque como nós vimos na semana passada, Abraão é o nosso pai na fé, Abraão é o pai de muitas nações, porque ele foi o pioneiro, ele mostrou o caminho do relacionamento com o Deus verdadeiro. Quando a gente lê a história de Abraão, a gente descobre que esse é o nosso caminho, que o caminho que Abraão trilhou, Jesus trilhou de forma perfeita, Abraão antecipou Jesus, mas ele foi o pioneiro, então ele é uma referência para nós, nós, os que cremos, somos filhos de Abraão, filhos da fé. Então nós precisamos aprender com Abraão, e aqui a gente aprende algo muito importante, irmãos, que é o que vem depois da promessa. Gênesis 12 começa com uma nota gloriosa, com Deus dizendo para Abraão, com aquelas promessas imensas, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, ser tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então uma promessa imensa, uma promessa gloriosa para as pessoas da época, especialmente, porque hoje em dia todo mundo está ocupado com o quê? Fazer a sua, ter a sua boa formação, talvez uma pós-graduação, ter experiência no mercado, em alguma empresa boa, claro, todo mundo quer comprar sua casa, ter algo assim, mas era muito diferente das expectativas da época. É muito comum achar, por exemplo, alguém que quer ganhar bastante dinheiro, viajar bastante, não quer nem ver filho na frente. É muito comum, mas na época, e eu acho que naquela época isso era um pouco mais sóbrio, porque as pessoas entendiam como se dá bem, como felicidade, era você ter sua terra para você plantar, e você ter uma semente, e assim você teria o quê? Um nome. É isso que Deus prometeu para Abraão. Uma terra, uma semente, e um nome. E é claro que sem a terra, e sem a semente, não tinha como ter um nome, não tinha como ter descendência, não tinha como você se reproduzir e deixar os sinais da sua passagem na terra. Então Abraão esperava essas coisas, que nós esperamos, ainda que a gente reprima um pouco, por causa da cultura moderna, do trabalho, do sucesso profissional, da realização romântica, mas se você der atenção para o seu coração, você vai descobrir que essas são as coisas básicas. você precisa trabalhar criativamente e você precisa se reproduzir. Você não precisa de sexo, não. Você precisa se reproduzir, que é algo mais. Que na verdade, a gente tem uma cultura que nos educa para esquecer disso. Mas essa é a verdadeira necessidade dos seres humanos. Essa é a necessidade fundamental. É claro que você vai resolver isso em Deus, porque nem todo mundo vai casar, ter filhos e, sei lá, ter uma carreira, igual Jesus, por exemplo, que por acaso é o Senhor, mas ele não teve essas coisas. Mas é porque ele entregou a sua vida nas mãos de Deus. Ele teve essas coisas, mas ele teve como pela ressurreição. Através da fé, da confiança em Deus, ele recebeu aquilo. Mas essas necessidades estão em Gênesis 1, estão em Gênesis 2. O que nós temos lá em Gênesis 1? Deus cria o homem e manda o homem fazer o quê? Dominar a terra, sujeitar e fazer o quê mais? Se multiplicar. O desejo de exercer domínio, poder e realizar algo, imprimir algo no mundo e o desejo de se multiplicar, de se reproduzir, o sexo é só uma forma de chegar a isso, são necessidades fundamentais. E Deus fez o homem assim. Não tem nada errado você reconhecer isso, que isso é algo essencial para você como ser humano. Deus fez a gente assim. Gênesis capítulo 2. Deus coloca o homem no jardim, para o homem cultivar o jardim. E nesse jardim, irmãos, tem tudo o que o homem precisa. Nesse jardim, o homem tem árvores frutíferas que vão alimentar, apesar dele ter ainda esse trabalho de dar nome aos animais, de cultivar o jardim, mas as condições para viver estão lá na terra que Deus deu. E Deus deu o quê mais para Abraão? Deus deu uma mulher. E através dessa esposa, Abraão podia ter filhos. E aquilo que ele estava aprendendo, fazendo com Deus, ele poderia fazer. Então, a bênção de Gênesis 1 e 2 é essa. Deus abençoou essas condições. Mas aí a gente encontra Abraão, ele recebe essa promessa que, na verdade, corresponde à promessa de Gênesis. É uma filha e uma descendência e um nome elevado. Então, a bênção que Abraão vai levar para todas as nações é a bênção que foi dada em Gênesis 1 e 2. De alguma forma, é aquela bênção. Ela está implicada na bênção de Abraão. Mas Abraão atravessa a terra. Ouve a voz de Deus, sai da sua terra e atravessa a terra. Ele vê aquilo que Deus vai dar para ele. E aí o que acontece depois, gente? A terra tem fome. Capítulo 12 versículo 10 Havia fome naquela terra. Que promessa de Deus é essa? Quando Deus colocou Adão no Éden que representa Canaã ou Canaã representa o Éden, tinha tudo para ele lá. As árvores, a árvore da vida que estava lá, tinha árvores frutíferas. Mas Deus manda Abraão para uma terra dizendo que ele vai prosperar nessa terra. e quando ele chega nessa terra o que ele encontra? A primeira coisa, irmãos, que Abraão encontra nessa terra. Fome. Havia fome na terra. Grande fome na terra o que diz o verso 10. Não parece que está cumprindo a promessa, né? Havia fome na terra. Qual era a situação de Abraão naquele momento, gente? Quando Abraão entra na terra que Deus vai dar para ele. A mulher dele ele é estéreo e a terra também é estéreo. A mulher dele não pode ter filhos e a terra está sofrendo fome. São as duas coisas que Deus prometeu para Abraão. Uma terra para ele viver e uma descendência. E aparentemente não tem nada acontecendo. Ele pelo menos viu a terra. Ele tem a esposa e ele viu a terra. Mas a terra não é dele. A terra não parece ser tão boa assim ou pelo menos em um momento está bem ruim e a mulher continua estéreo. Então nós temos aqui a primeira prova de Abraão. A tentação de Abraão. Abraão obedeceu a Deus. Saiu da terra dele para começar uma vida nova diante de Deus. Para começar o que eu chamei de um futuro, né? Abraão começou a experimentar o futuro. Ele passou a ter história. Ele tem um horizonte. Mas de repente o horizonte ficou embaçado. porque nada de filho e a terra está ruim. E aí o que Abraão faz? Nesse momento de prova em que Deus está testando na verdade. Abraão o que Abraão faz? Ele sai da terra e vai para outro lugar que Deus não mandou ele. Ele vai lá para o Egito. O Egito é um símbolo nas escrituras do lugar de escravidão, do lugar de ficar aprisionado. Um lugar que você pode até passar por lá, mas você não pode ficar lá. Não é seu destino. Seu destino é Canaã, não é o Egito. Deus vai ficar na frente do Egito. Até na história de Jesus, né? Nós temos isso, a cumprimento da profecia do Egito, chamei meu filho. Abraão vai parar no Egito. O que Abraão está fazendo no Egito? Não é a terra que Deus deu. Deus deu aquela terra que está difícil, mas é a terra de Abraão. Ele tinha que se virar com Deus ali. Mas Abraão foge e corre o risco de perder a promessa de Deus. E como se não bastasse isso, Abraão corre o risco de perder a mulher que ele tinha. Então veja que situação. Deus prometeu para Abraão a terra e a semente. Abraão tinha uma terra que não produzia e uma mulher estéreo. Ele correu o risco de perder até isso que ele tinha. A terra e a própria esposa, porque ele expôs Sara a um risco terrível. Ele desce para o Egito e fala, olha, conta uma história para o faraó. O faraó acha a Sara muito gata e pega para ele. E aí Abraão, o que Abraão tem agora? Ele não tem nem terra e nem mulher. Tudo bem, ele estava ganhando ali riquezas, né? Olha que situação perigosa. Não é uma tentação? Deus manda Abraão ir para uma terra onde ele vai servir naquela terra, onde ele vai prosperar naquela terra com aquela mulher. que ele tinha, que era a mulher estéreo, mas era a mulher dele. E aí Abraão, de repente, cai no Egito. No Egito, o horizonte da terra desaparece por um momento. A mulher também, porque o faraó pega a mulher dele. E além disso, o que acontece com Abraão? Ele ganha riquezas, jumentos, animais, um monte de coisa. É uma situação perigosa. É uma verdadeira prova. De repente, Abraão, que já estava acostumado a ficar só circulando, ele fala assim, bom, vou ficando por aqui, vou ficar enquiescendo, na verdade, está sendo muito proveitoso para mim. Abraão já pisa na bola com a mulher, né? Porque ele enrola a mulher nessa situação, diz que ela tem que dizer que ele, na verdade, é o irmão dela. E isso é uma das maldições que a gente tem lá em Gênesis. O que nós temos em Gênesis, capítulo 3? Duas maldições. Vamos ler lá. Gênesis, capítulo 3, para lembrar, né? Os irmãos que não estiveram aqui na semana passada. Gênesis 3, 16. O que Deus diz à mulher? Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez e em meio de dores darás luz a filhos. E o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Então aqui, a mulher está sofrendo. A maldição de Deus em cima da mulher vem como? A sua experiência de ter filhos é amaldiçoada. E além disso, a relação dela com o homem que ela quis manipular também fica prejudicada. A mulher agora vai ser dominada pelo homem. Não é liderada pelo homem, que é uma coisa bíblica. É dominada pelo homem. É daí que a gente fala que veio o patriarcalismo, né? Que na nossa visão existe uma liderança masculina nas escrituras e efésios. Mas é o efeito do pecado. Olha o que diz o verso 17. O que Deus disse para Adão? Visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei que não comeste, maldita é a terra por tua causa. O que Deus amaldiçoou, irmãos? Depois do pecado, Deus amaldiçoou a terra e amaldiçoou a gravidez, amaldiçoou a semente. É por isso que Abraão é chamado nessa situação terrível. Abraão é um sujeito que não tem terra e que tem uma mulher estéreo. Quem é Abraão? É um sujeito que está sentindo na pele a maldição. E isso torna muito mais bonito Gênesis 12. Te abençoarei e te engrandecerei o nome. Abraão entendeu isso muito bem porque quando ele olhava para ele, ele podia ter bens. Mas o que significava isso na época? Ele não tinha terra e a mulher estéreo. Ele não tinha nada. Ele era um maldito do ponto de vista do que se conhecia, do que se sabia. Ele estava sob maldição. Aí ele recebe essa promessa de que ele vai ser uma bênção. Mas no primeiro momento nada acontece. A terra que ele ainda vai receber não parece ser boa e a mulher continua estéreo e aí Abraão tem medo. E porque ele tem medo ele foge da terra. E porque ele tem medo ele diz para o faraó ou ele diz para a Sara falar para o faraó que na verdade ele é só o irmão dela. Então o medo começa a afastar Abraão do plano de Deus. o medo começa a tirar Abraão da rota. E quando Abraão começa a ter medo e sair da rota onde é que ele vai cair? Ele vai cair exatamente aonde ele estava antes de Deus o chamar. Na maldição ele ia ter bens. Mas ele ia ficar sem terra e sem a semente que Deus prometeu. Então Abraão está num momento muito complicado. Um momento de prova. Ele está quase caindo. Se ele cai é uma tentação. na verdade ele está no processo de queda mas Deus segura Abraão meio como Pedro mudando as águas aí ele fica com medo e ele começa a fundar e fala Jesus e segura Pedro Deus tomou de si mesmo. E Abraão aprendeu irmãos a primeira lição da fé é que se Deus cuidar da gente a gente afunda nem o pai da fé escapou Deus prometeu que vai abençoar a gente Deus prometeu mas se depender de Abraão ele mergulha de cabeça na audição da onde Deus o tirou vai voltar de Abraão Deus tem que dar um jeito e aí Deus tira Abraão de lá e isso é muito importante é uma lição difícil que a gente precisa aprender logo no começo da vida cristã você é salvo pela graça mas você tem que viver o resto da caminhada pela graça porque realmente Deus não te sustentar meu irmão você vai capotar você vai desviar você vai cair de novo no mundo você vai ter tanto medo que você vai tentar dar um jeito na sua própria vida se virar para ser feliz por sua conta dar um jeito no seu desespero pelos seus recursos e aí você vai pôr tudo a perder você vai pôr a perder a terra vai pôr a perder a mulher e seja o que for no caso não é só a mulher são os meios que Deus te deu e você vai correr o risco de perder a bênção de Deus então essa é a primeira lição que Abraão tem que aprender e ele aprende nessa experiência ou não tão rápido porque em Gênesis 12 perdão Gênesis 20 lá vai Abraão de novo cometeu o mesmo erro uma recaída então a gente a gente sabe que a gente é pecador é como está lá em 1 João se diz que não temos pecado que não temos pecado nenhum o que diz João enganamos a nós mesmos a gente nunca pode pensar irmãos que a gente não corre risco de cair de novo mesmo que você já tenha muita caminhada com Deus você tem aquele dia que Deus falou com você que os céus se abriram você viu a descendência você atrasou a terra de Canaã de cima embaixo não é isso? como Abraão fez de cima até o Negev você viu a promessa de Deus aí na outra semana você nem sabe se Deus existe mesmo porque a fé é simplesmente fragilidade você pode temer você pode ficar favorável mas não se esqueça disso irmão a fé sempre tem a ver com medo a fé está relacionada com medo e é isso que aconteceu aqui com Abraão ele ficou com medo ele ficou com medo ele pôs as coisas em risco ele pôs até o que ele tinha até aquilo que ele pôde ser pouco em risco mas Deus deu um livramento Deus deu um livramento aqui Deus deu um livramento lá também Deus deu um livramento aqui antes que a Bimelec antes que a Bimelec sei lá mas Sarai ou Sara Deus falou olha esse homem é pra Deus tá um vivo pra contar a história o que é isso que tá fazendo comigo? o que é isso que eu fiz você me odeia você me odeia? por que você me odeia? aí o Abraão falou assim não, não é isso é porque eu fiquei com medo de novo da mesma história o pessoal que não andava a Deus ia fazer alguma coisa contra mim e aí o Abimelec falou pois é você quase traz maldição pra o meu reino do que é que Abimelec e Faraó estão falando irmãos do que tá aqui em Gênesis capítulo 12 versículo 3 veja aí na sua Bíblia abençoarei os que te abençoarem o que mais? amaldiçoarei os que te amaldiçoarem irmãos Abraão e essa é uma segunda lição muito importante Abraão é o veículo da bênção de Deus por meio de Abraão as bênçãos de Deus vão chegar às nações mas ao mesmo tempo Abraão pode trazer maldição aonde ele for na medida em que Abraão é rejeitado ou que a relação com Abraão é distorcida então vem a maldição porque Abraão é o eleito Abraão é o sinal de Deus é o canal de Deus para as bênçãos chegarem no mundo para as bênçãos chegarem às nações a bênção salvadora de Deus então o que aconteceu? o Faraó descobriu do jeito ruim porque em vez de Abraão chegar no Egito para abençoar se fosse para ele ir para lá Abraão traz o risco da maldição por quê? porque foi covarde e não foi o que ele devia ser e a mesma coisa aconteceu com Abimeleque Abraão em vez de abençoar ele se comportou mal ele não seguiu o seu chamado ele não encarou sua vocação e pecou mesmo mentiu foi covarde botou a mulher em risco outra vez e é o que aconteceu? a maldição ia chegar em todo mundo ele ia trazer maldição para o reino de Abimeleque então aqui nós descobrimos uma outra coisa eu creio que Abraão demorou a descobrir mas é porque a gente sabe a história toda nessa altura ele não sabia ainda mas a gente sabe a história o que aconteceu? irmãos Abraão não tinha entendido ou não tinha absorvido a sua vocação Deus disse que ia abençoar Abraão semente terra o nome exaltado mas o que é que Deus queria de Abraão? Deus não mandou só Abraão sair da terra irmãos em Gênesis capítulo 2 está escrito assim de ti farei uma grande nação te abençoarei te engrandecerei o nome se tu o que é irmãos? uma bênção olha que coisa Abraão recebe um monte de coisas do Senhor mas ele também recebe junto com isso uma vocação Deus diz assim Abraão eu vou derramar a bênção sobre você eu vou anular a maldição que eu lancei depois da queda e vou trazer a bênção mas você tem que ser uma bênção mas se Deus vai abençoar por que que Abraão tem que ser uma bênção? porque irmãos de algum modo Deus quer que nós nos tornemos aquilo que ele quer dar para o mundo Deus quer abençoar o mundo mas ele quer abençoar o mundo por uma pessoa que foi transformada para que ela se tornasse a bênção que o mundo precisa então a outra lição que Abraão tem que aprender é que não se trata só de receber a bênção vem em mim não é só isso Abraão tem que se tornar um certo tipo de pessoa que ele ainda não é e a prova que ele não é é que na primeira primeiro teste que ele recebe o que que ele vai trazer sobre o Egito? maldição e o que que ele traz sobre Abimelec? maldição por quê? porque Abraão ainda é um crente picareta é um crente que só quer receber bênção e não entendeu que a glória de ser um eleito de Deus é se tornar semelhante a ele não é ter coisas não é isso a nossa vocação é algo muito maior do que ter coisas receber bênçãos é por isso que a Bíblia diz buscar em primeiro lugar o reino e todas as coisas serão acrescentadas Abraão ainda tinha que descobrir isso o que que é o reino afinal de contas o que que é isso que Deus está querendo fazer Hebreus 11 ensina que Abraão demorou a entender mas ele entendeu que a cidade para a qual ele estava viajando não era uma cidade terrena era a cidade que tem os fundamentos da qual Deus era o edificador a história aqui em Gênesis a gente tem a impressão de que Abraão estava andando em círculos na terra mas aí autor de Hebreus nos ensina no capítulo 11 que ele estava fazendo uma espiral ele estava andando em círculos em Canaã mas através disso Deus estava fazendo Abraão subir ele estava fazendo Abraão entender qual era o objetivo da vida dele ele tinha que ser uma bênção mas ele ainda falha aqui no início ele não tem uma menor ideia do que isso significa complica a mulher a situação da mulher dele ele traz maldição para o Egito no caso de Abemelec mesma coisa o que acontece gente o que é a maldição a maldição é perder a terra a maldição é não ter fruto ou ter fruto com dores né produzir filhos com dores o que acontece Abraão entra na terra de Abimelec e aí ele é covarde e o que acontece Deus fecha a madre das mulheres da casa de Abimelec ninguém tem filho olha que situação Abraão quer muito um filho ele quer muito um filho para que as promessas de Deus se cumpram para que ele se sinta alguém para que ele tenha um nome mas aí Abraão chega no lugar que ele devia abençoar e não somente ele não tem filho ninguém mais tem filho o que que é isso que crente é esse que ele chega no lugar e fica todo ministério porque ele é covarde e não enfrenta o que ele tem que enfrentar né não se assume Deus fala com Abimelec olha esse cara é profeta ele não quer ser mas ele é então você vai ter que tomar providão aí Abimelec pega o Abraão e dá uma lição de moral nele né eu sei que é crente se comporta desse jeito dá uma lição de moral no Abraão e o que acontece com Abraão Abraão entende né porque é a segunda vez aí ele entende e aí o que ele faz ele ora pela casa de Abimelec e o que acontece irmãos quando Abraão ora pela casa de Abimelec Deus abre a madre das mulheres as mulheres podem ter filhos veja que situação Abraão ainda não teve os filhos dele ele ora pelos pagãos e os pagãos tem filhos e ele não tem por quê? porque Deus tem a hora dele Deus não está interessado em primeiro lugar e dá filhos para Abraão Deus quer que Abraão aprenda a ser uma bênção e aí quando Abraão aprende a ser uma bênção recebe a chamada de atenção do Abimelec e Abraão é o profeta mas ele a orelha dele queima por causa do pagão fala na orelha dele aí ele ora por Abimelec e aí Deus abre a madre das mulheres e o que acontece com Abraão logo depois no capítulo 21 Sara concebe e tem um filho quando é que Deus dá o filho para Abraão? quando Abraão entendeu que a prioridade dele não era ter filho era abençoar as nações Deus não podia dar o filho para Abraão enquanto Abraão ainda era um egoísta narcisista que só pensava nas bênçãos dele então Abraão teve que na esterilidade que ele vivia com sua mulher ele teve que chegar numa terra de ímpios e se tornar uma benção naquela terra quase virou uma maldição mas no final virou uma benção e ele ora pelos pagãos da terra para que Deus os abençoe pensa o que isso significa Abraão orando para que os pagãos da terra tenham filhos enquanto ele está esperando ter um e Deus não dá nesse momento Abraão entendeu a sua vocação por que que ele ia receber benção de Deus para ser uma benção e aí Abraão tem seus filhos irmãos veja que desafio isso é para nós a primeira lição da vida cristã é tudo é pela graça e se Deus não nos tentar a gente vai cair e a segunda lição qual que é é que a gente está no mundo irmãos para ser uma benção não é um dia não é hoje é agora muitos cristãos ficam por aí circulando como Abraão sem nunca aprender a lição ficam circulando sempre esperando receber a benção de Deus mas sem aprender a lição ou sem querer aprender a lição de que Deus quer abençoar as nações através da nossa vida Deus quer abençoar os outros através da nossa vida talvez muita esterilidade que a gente experimenta na nossa vida seja o resultado da gente não olhar para fora da gente não se importar com o impacto que a gente tem onde a gente está a gente não se importar com a ausência de testemunho ou até com o mau testemunho que é pior do que a ausência no lugar onde a gente está quantos irmãos são estéreis onde eles estão eles só querem receber eles não podem dar ninguém ganha nada ao redor deles seja em termos de amor seja em termos de conversa seja em termos de serviço seja em termos de evangelho seja em termos de oração muitos irmãos vão sempre pedindo pedindo e pedindo meu irmão veja que coisa Deus quando ele te salva a primeira coisa que ele vai te fazer é te jogar num deserto Mateus capítulo 3 o que nós temos lá é o padrão que Deus usa foi Jesus batizado e saiu da água e abriu os céus e o Espírito de Deus desceu como pomba vindo sobre ele capítulo 3 verso 17 e uma voz do céu dizia este é o meu filho amado em quem me compraso a bênção de Deus veio sobre Jesus Jesus é quem? é o Messias esse é o meu filho amado em quem me compraso a referência a Isaías ao Salmo 2 ao ensino messiânico do antigo testamento Jesus é o Messias e aí o que acontece depois no capítulo 4 a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo irmãos a primeira pessoa que você vai encontrar depois que você encontrar Deus é o capeta é o diabo e não é porque o diabo vai dar um jeito de te achar não o próprio Espírito Santo vai te jogar lá o próprio Espírito Santo vai fazer isso vai te levar para o deserto como Deus fez com Abraão Abraão mostrou a terra Deus mostrou a terra para Abraão Deus fez as promessas para Abraão e aí pronto fome fome na terra é assim que Deus faz por que Deus faz assim? porque nós temos que aprender alguma coisa Deus não quer que a gente receba as bênçãos Deus quer que a gente seja a bênção é mais do que isso o objetivo nosso não é apenas morar onde Deus está e ver a face de Deus não é isso que Deus quer o que Deus quer é nos tornar um tipo de pessoa que não apenas vê a face de Deus mas que quando alguém olha para nós as pessoas veem a face de Deus em nós está escrito lá em Apocalipse no último capítulo de Apocalipse os seus servos verão a sua face e terão o seu nome escrito na sua fronte não meu irmão não é uma tatuagem não é uma tatuagem é uma forma simbólica de dizer que quando as pessoas olharem para a sua face elas vão ver a marca de Deus imediatamente é disso que o texto está falando está falando da imagem de Deus irmãos Abraão tem que se tornar alguém que ele ainda não é e por isso Deus vai fazer Abraão passar um aperto isso se chama provação abre a sua bíblia na carta de Tiago a gente leu no começo carta de Tiago capítulo 1 versículo 2 meus irmãos meus irmãos tende por motivo de toda alegria o passar diz por várias provações sabendo que a provação da vossa fé uma vez confirmada produz perseverança ora perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes Deus quer nos provar para nos tornar perfeitos por isso a gente tem que se alegrar não é masoquismo não se trata de masoquismo se trata de você desejar aquilo que Deus deseja para você que é o propósito para onde ele está te levando mas o problema é que muitas vezes a gente não sabe o que quer e a gente está confuso é o que diz o verso 5 em diante você precisa de sabedoria para que? para entender o mundo entender a vida saber para onde você está indo se você não sabe direito então peça sabedoria para Deus mas você tem que pedir com fé sem dúvidas porque o que duvida é como uma onda que é levada de um lado para o outro diz o versículo 6 esse homem não vai receber coisa nenhuma do Senhor por que? olha o que diz o verso 8 homem de ânimo dobre inconstante em todos os seus caminhos aqui a gente tem um termo grego que não aparece em nenhum lugar da Bíblia ou das escrituras é o único lugar ou perdão da literatura antiga é o termo dispsikos que significa duas almas duas almas o que é duas almas? uma pessoa que não sabe o que quer tem hora que ela quer uma coisa tem hora que ela quer a outra então Abraão ainda não sabia o que queria Deus tinha que provar Abraão mostrar o que tinha no coração de Abraão e a prova era uma forma de purificar a provação vinha e mostrava o que estava errado mostrava onde o coração de Abraão estava e aí Abraão tinha que se posicionar porque para ele ter sabedoria e enfrentar a situação ele tinha que ter o coração puro e o coração puro é aquele que deseja uma só coisa como disse Kierkegaard é uma pessoa que não está dividida na alma ela tem um foco e o problema é que Deus vai te fazer passar um aperto ele vai te jogar no fogo para mostrar quantos focos você tem e te colocar no foco correto para você seguir a direção certa para você buscar a coisa certa e é isso que Deus fez com Abraão até o final não foi isso que Deus fez no final da história quando Deus diz para Abraão oferecer Isaac qual era a grande questão é se em primeiro lugar para Abraão estava a bênção ou abençoador a dádiva ou doador mas no final Abraão ia descobrir e que a verdadeira dádiva é o próprio doador olha o verso 12 bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida a qual o Senhor prometeu aos que o amam meu irmão é claro que a salvação é pela graça é pela graça mediante a fé você creu em Jesus você está salvo como Paulo disse em Romanos capítulo 4 sobre Abraão creu Abraão a Deus e isso lhe foi imputado por justiça então como Abraão foi justificado pela fé mas irmãos entre você ser justificado e entrar na posse das bênçãos que a justificação garante você tem que amadurecer tem que virar um adulto toda a minha herança é das minhas filhas não é tanta coisa assim mas é tudo as minhas filhas mas enquanto elas não forem maiores de idade elas não podem administrar não podem receber meu irmão o que acontece é que tudo é nosso Paulo diz isso em 1 Coríntios tudo é nosso a criação o universo nós vamos reinar com Cristo mas irmãos isso só vai acontecer quando a gente chegar na estatura do varão perfeito Deus prometeu todas aquelas bênçãos mas Abraão tinha que se tornar uma bênção ele tinha que se tornar a pessoa que ia viver expressar e distribuir essa bênção enquanto ele não virasse essa pessoa ele ia ficar andando em círculos até ele ou melhor eu disse espiral ele estava aprendendo Deus estava ensinando para ele eu não quero ser pessimista sobre Abraão a gente sabe o fim da história como eu disse mas meu irmão entenda isso é claro que você está salvo mas você não pode ficar estacionado você tem que crescer e o próprio Deus vai se encarregar disso ele vai te jogar num deserto e você vai olhar para aquele deserto e falar assim eu não dou conta não, você dá conta mas se você não der conta Deus vai te sustentar porque Deus é fiel é isso que a Bíblia ensina segundo Timóteo capítulo 2 fiel é esta palavra se já morremos com ele também viveremos com ele se perseverarmos também com ele reinaremos se o negarmos ele nos negará se formos infiéis ele permanece fiel pois de nenhuma maneira pode negar-se a si mesmo irmãos Abraão aprendeu nesse momento no começo da sua caminhada que ele ia ter que ser uma bênção ele ainda não era ele sabia disso mas ele também aprendeu que Deus ia sustentar a sua vida Deus não ia deixar não ia entregar Abraão a si mesmo isso é muito bom graças a Deus porque a gente falha a gente sabe que a gente tem que ser uma pessoa que a gente não é e a gente falha mas a gente sabe que Deus não vai deixar a gente se perder Deus vai fazer a gente perseverar até o final mesmo que a gente seja infiel como Abraão foi Deus continua fiel às suas promessas e a obra que ele começou ele vai terminar eu não quero irmãos que ninguém entenda esse desafio como uma razão de se desesperar pelo contrário a jornada é longa tem muita coisa para Deus fazer na nossa vida mas no final ele vai sustentar a gente ele não vai deixar a gente fazer isso sozinho ele sabe que a gente não vai conseguir sozinho a gente só vai conseguir com ele Abraão no final ia ter sua terra ele ia ter sua descendência ia ter seu nome exaltado como ele tem mas irmãos Abraão só se tornou grande porque ele tinha um Deus grande vamos orar enquanto os diáconos distribuem os elementos a gente o我們的 o 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 Obrigado.